Gente, seguinte cara, para pra analisar. Ontem o programa da Globo foi descaradamente mostrando que Key Alves é racista. Vamos fechar a conta aqui, cara. Fred Nicasso com o discurso dele de esbranquecido. Hoje o que a Aline conversou com a Bruna e tals. Quem manda é a Globo, cara. Globo não quis tirar o Fred Nicasso porque pegaria muito mal. Nicasso ficar e a Key Alves entrar, que imagem passaria aí pra galera do Twitter, né? Enfim, mas também, né, se Key Alves perdeu, pra mim a conta não fecha. Não faz sentido a pessoa que mais ganhou engajamento nas redes sociais chegando a 100 mil seguidores em um único dia, batendo o recorde de Larissa, passando de um milhão de seguidores em um mês. Sem contar também, ela acabou de voltar de La Casa de Los Famosos, tava forte no México. A conta não fechou pra mim, pra mim não fecha. Mas, mas o quê? La vida que segue. Simbora, se liga. Pra mim a conta não fecha, cara. Pra mim a conta não fecha, cara. Tava ganhando mil seguidores, cara. Mil seguidores de contramão, Key Alves tava ganhando 100 mil. Mano, sabe a diferença? É de 100x, irmão. 100x. Não faz sentido. Pra mim não faz nenhum sentido. Tá certo? Nunca aconteceu uma coisa dessa, tipo essa marmelada que aconteceu hoje. Isso nunca aconteceu. Mas ok, né? Se a Globo manda, boninho, né? Que se preocupe, porque a audiência vai cair. Vou botar até na comunidade. A audiência é caindo do BBB, cara. Ninguém vai assistir isso aqui agora, né? O que que vai acontecer na casa? Coração pra todo mundo. Tamo junto e é nóis.